Olá Dramapopeiros, vamos conhecer o grupo Kaper. Mas antes confira os minos que separamos para vocês na descrição do vídeo meus amores, pulseiras, camisas, colar, toca e muito mais. Se você gosta dos nossos vídeos não se esqueça de ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixem seu like também para o YouTube saber que você gosta do nosso tipo de conteúdo. O grupo surgiu após meses do programa de sobrevivência chamado Girls Planet 999, em que as nove concorrentes mais votadas entrariam para o grupo. O programa é da emissora da Mne, e eles eram exibidos todas as sextas-feiras. Em cada episódio existiam desafios focados na dança e voz. Todas as participantes eram colocadas em diferentes formações e ensaiavam muito para fazer uma boa apresentação como grupo, mas principalmente individual. Além disso, o programa, que durou 99 dias, também mostrava os bastidores como ensaios, momentos de lazer e discussões entre as concorrentes. O Jiro Group é formado por nove integrantes e são gerenciadas pelas empresas Wake, One Entertainment e Swing Entertainment. Vamos para pequenos resumos de cada integrante. Inclusive, o grupo é composto por integrantes coreanas, japonesas e uma chinesa. Muito bom! Eu vou fazer uma entrevista para comer jogadores muito grande. Às vezes, o grupo é como ruggedidade e enviado a tipo de seguidores, Eu vou fazer uma entrevista para um desafio. Numa-tuma-muma-numa-numa. Fila, 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 fila. É a sua grandeza. Na, numa-numa-numa-numa-numa-numa-numa-numa-numa-numa-numa-numa-numa-numa-numa. E assim ficou pronto. Se inscreva no canal. Eu quero pesquisar tui tão no 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 diabos não é no eu sei o que é eu o quinto eu sempre te ensino o que você gosta em burro não me sorpreendi não me sorpreendi eu não te abenço se você quiser eu tô eu te abenço eu te abenço eu te abenço Se gostou desse vídeo não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever. Jesus ama vocês.